Um travesti foi assassinado durante a madrugada desta sexta-feira, foi ali no bairro Centenário. Ele acabou tomando os tiros, saiu correndo e tombou sem vida ali na rua Professora Maria Vitorino. Ainda está sem identificação, mas ao mesmo instante um rapaz também sofreu um atentado a bala duas vezes depois que a polícia acredita tenha sido a mesma situação que resultou em um morto e um ferido. O ferido, inclusive, é o José Luiz da Silva Chagas, de 23 anos. Esse rapaz está hospitalizado. Pois bem, a equipe aqui da divisão de homicídios prendeu o assassino em flagrante. É o Jefferson José das Neves, que mora na rua Nova Recife, ali no loteamento de Mósteres Veras. Doutor Márcio Geóge foi quem comandou esta prisão. Doutor, vocês acreditam que esse indivíduo cometeu o assassinato contra o travesti e também tentou assassinar o José Luiz, que graças a Deus está em escape, né doutor? Exatamente. A vítima da tentativa de homicídio prestou declarações aqui na delegacia e informou a autoria, né? Antes que reconheceu o autor nos disparos. Já o conhecia. E a gente acredita que o autor da tentativa seja o mesmo autor do homicídio, porque os fatos ocorreram na mesma região, no mesmo local e no mesmo horário. Doutor, chegou a informação de que o travesti que foi morto, né? Que ele teria ido àquela localidade para comprar drogas. A droga está por trás? Realmente isso foi constatado? É, não foi encontrado nenhuma droga, mas a informação justamente é essa, que ele seria o usuário de droga, estaria no local comprando droga, né? E acabou sendo assassinado. Então a gente acredita que o autor da tentativa de homicídio seja o autor desse consumado também. Porque é muita coincidência, né? Os fatos ocorreram na mesma região, praticamente no mesmo local, duas ruas depois e no mesmo horário. Então o Jefferson pode estar envolvido com o tráfico, teve alguma reprimenda aí com o José Luiz e o travesti e aí resolveu matá-los. É, ali naquela localidade existe uma rixa entre dois grupos criminosos envolvidos no tráfico. Turma do Gueto e Tropa do Rato e provavelmente essa tentativa de homicídio e esse homicídio consumado teve como causa esse atiputo ao tráfico. E o Jefferson diz o que, doutor? Ele prestou depoimento aqui na divisão de homicídios. É, ele nega a autoria dos fatos, né? Ele disse que no momento do fato estava em casa. Mas ele foi reconhecido pela testemunha, a testemunha já espontaneamente falou o nome dele, já o conhecia. Foi feito reconhecimento fotográfico também e a testemunha aponta ele como, sem nenhuma dúvida, como autor dos disparos. Infelizmente, né? O crime de morte que a polícia não teve como evitar, no entanto, resposta imediata, né, por parte da polícia judiciária. Exatamente. O autor, ele foi, na verdade, ele foi preso pela polícia militar, né, que quando o conduziu até aqui. Nós analisamos o caso e resolvemos lavrar o autor de prisão em flagrante e o autor amanhã vai ser apresentado na audiência de custódia. Então tá aí, que parabéns toda a divisão de homicídios aqui de Caruaru, indivíduo que é acusado de ter cometido um assassinato, também de ter cometido uma tentativa de assassinato que acabou sendo preso em flagrante. Doutor, uma pergunta que não quer calar. Quando alguém tem envolvimento com política, que é assassinado, aí a gente pergunta a motivação política por trás desse caso. Em se tratando aí de um homossexual, o crime pode ter tido conotações homofóbicas? Não, a princípio não. A informação é... a motivação foi ligada à droga mesmo, ao tráfico, ao uso de drogas, né? A princípio não tem nenhuma motivação, nenhuma transfobia, esse tipo de coisa. Ok, obrigado, doutor Márcio Geóge. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.